E aí, meu bem? Oi, tudo bom com todos? Olha, vamos começar a sessão de agradecimentos e abraços? Vamos, dá para mandar abraços para o povo. É claro, eles estão sendo tão gentis com a gente, vão ser, olha, agradecer sempre. E avisando, não fiquem tristes, todos serão lembrados. Com certeza. Não é mesmo, amor? E a gente agradece muito a vocês. Vamos lá, ó. Tem o canal Amor e Poesia, um abração. O canal Mistureba, que está sempre com a gente. O Cal Gauss. Obrigado, Cal, pelo apoio. O Jorge TKD. Brigadão, Jorge, um abraço bem grande. E agora tem o canal do... Da erva vem o Erval. O Erval, um abraço para você, querido. Mas, é orégano, né? É cominho, é alecrim. É erva doce. É erva doce. Só pode ser uma pessoa doce para acompanhar o nosso canal e ser tão gentil com a gente, né? De novo, Erval, um abraço. Obrigadão pelo apoio, né, bem? E que Deus te abençoe. Muito obrigada a todos. Vamos, então, para a nossa receita, amor? Hoje a gente vai fazer uma massa para linguiça. Opa! É. Eu vou começar aqui. Então, a gente não vai fazer muito, né? A gente sempre faz um pouquinho. Aqui eu tenho 350 gramas de carne de porco moída. Mas qual carne você comprou? Pernil? Eu comprei paleta. Ah, paleta de porco. Isso, aí eu passei, piquei. Mas explica o motivo de você comprar paleta, meu bem. Porque ela é uma boa carne. E ela tem um pouquinho mais de gordura, né? Um pouquinho mais de gordura. Então, eu piquei ela meio dia, passei no processador. Quem não tem processador pode moer na máquina de moer carne, pode passar naquela manual. Ou pede para o açougueiro moer a carne, né? Vai comprar carne, pede para o açougueiro moer. E pode fazer. Vai no gosto do frangueiro. Isso. Estou aqui, ó. Tenho 350 gramas de carne de porco. Hum. Dois dentes de alho amassadinho. 50 ml de água. Eu tenho chimichurri. E tem esse sal aqui para linguiça toscana. Isso aqui a gente encontra também na casa de temperos. Ah, essas casas de embalagem, temperos. Isso. Agora, quem não tiver aqui e não quiser comprar, pode pôr o sal mesmo normal. Então, aqui a gente vai colocar uma pitada generosa assim, desse sal aqui junto com o alho. A única diferença desse sal para o outro é que ele dá uma corzinha, né? É, esse saborzinho dele. Na linguiça ele dá um saborzinho. Uma pitada de... Ô, Ben, deixa eu explicar também. Você está com muita pressa com a receita. Tá bom. Você não vai pegar o trem. Então, a diferença desse sal para o outro é a cor e que ele é um pouquinho mais temperado. Ele é um sal temperado. Mas com o sal branco também fica gostoso. Fica gostoso. Aí vai da pessoa pôr alguma erva a mais, o cheiro verde, um cominho, o que tiver em casa. Não é ela. É, pode pôr o tempero a gosto. Então, só que isso daí quem tem que falar é você. Não eu que estou aqui do outro lado, minha vida. Tá, gente. Não tem essa. Tá bom, me escuta. Que agora vai levar para o chão de orelha na frente de todo mundo. Para todo mundo assistir. É, tá comendo. Você é culinarista. Você tem que explicar direitinho o pessoal. Se não, o comandante pessoal vai brigar com você. Ou eles vão brigar comigo. Aí, agora. Eu vou continuar a receita. Vamos lá, então. A gente já colocou tudo aqui, né? O alho, o chimichurri, o salzinho aqui de linguiça toscana e 50ml de água. Então, por que isso aqui? Para dissolver o sal? O sal, ó, ele fica bem vermelhinho, ó. Aí tem uma coisa também, né, Landa? O preço que está a linguiça. Compensa comprar esse sal na casa de temperos e fazer, né? Isso, porque é assim. O porquê de pôr na água? Porque se colocar esse, se for usar esse sal aqui, ele pôr ele direto aqui, ele não solta essa corzinha aqui, ó. Agora é só misturar tudo. É só misturar. E aqui é bom? Ah, não, mesmo assim, ó. Isso, legal. Agora é como eu vou lá. Então, eu estou sem tripa. Então, vou fazer formatinho de linguiça, ó. Pega, faz assim. Depois, coitada. Ela não precisou descansar, não, bem? Não, não precisa descansar, não. Se quiser, pode deixar descansar, mas... Ela não fica cansada, não, né? Não, pode fazer direto. Então, beleza. É, faz o formatinho da linguiça. É. Aí faz o formatinho. Essa massa aqui é a base. Pode proteger o que quiser. É, cheiro verde, pimenta, pimenta, pimenta aquela presa. Vai da criatividade da pessoa, que é a massa base. Legal. Agora nós vamos fritar. Ah, tá certo. Vamos lá, então. Bota pra nós, amor. O amor, isso tem que esperar demais. Eita. Então, vamos esperar esfriar. Então, vamos esperar esfriar o óleo. O óleo já deu uma esfriadinha, né, bem? É, esfriou demais. Agora ele vem esfriadinha. Ó, parece uma linguiça, né, as esfriadas, né, ó? Uhum. Olha como fica bonitinha, parece um dominho de linguiça mesmo. Uhum. Epa! Isso aqui eu não fritei tudo, não. Fritei só a metade. Ah, miserável. Não, eu... É pra eu comer pouco, daradinha. Eu vou abrir uma vez aqui e mostrar como que fica no meio. Ó, fica igualzinho a linguiça, né, bem? Não, não. É uma linguiça. É linguiça, né, bem? É linguiça. E a gente sabe a procedência, né? Com certeza. Pessoal, olha aqui, ó. Mais um vídeo, né, amor? Feito com muito carinho. Vamos dar like. Vamos se inscrever no canal. A gente vai viver pedindo isso pra vocês. Vocês vão retribuir sempre. E a gente também vai retribuir sempre vocês, né, amor? Com certeza. Então, o que que você fala? Faça a receitinha aí. Faça a receitinha. Amassa depois de ponto. Pra guardar até quatro dias na geladeira. Olha, que legal. É, agora conserva. Porque tem, ó, os temperos e tudo, ele conserva. Puxa o pratinho um pouquinho mais perto de você, meu bem. Pra gente encerrar o vídeo bem legal. Não vai comer tudo, hein? Não, mas vai. Tá bom, então, pessoal, um abraço. Obrigado por ver, por terem assistido o vídeo. E faça uma receita, que fica muito boa. Até o próximo, né, amorzinho? Tchau.